Olá, amigos do meu canal no YouTube. Este é o segundo vídeo de preparação para a resolução da primeira questão da prova objetiva de matemática do IME 2015. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as fórmulas de transformação em produto. Na verdade, não sobre todas elas, mas sobre a ideia que está presente nessas fórmulas. Por exemplo, a gente já sabe que... Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tem até uma formazinha mnemônica de memorizar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Essa é a fórmula do seno da soma. E o seno da diferença é praticamente do mesmo jeito. O que muda é que aqui no meio vai ser menos. Então, você tem seno de A menos B, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Beleza, professor. As fórmulas que você vai falar de transformação em produto. A gente vai transformar uma soma em produto. Como assim? Quando a gente somar esses dois, é o mesmo que a gente somar esses caras aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Seno de A mais B mais seno de A menos B será igual a quê? Se eu somar todo mundo aqui, perceba que você tem aqui mais seno B cosseno A e menos seno B cosseno A. Então, esse cara vai morrer com esse. E esse aqui é igual a esse, seno A cosseno B. Então, eu vou ter o dobro disso. Ou seja, 2 seno A cosseno B. Então, aqui você já tem uma fórmula que transforma uma soma de dois senos num produto de dois senos. Certo? Beleza? Então, você vai memorizar essa fórmulazinha aqui. Memorizar? Ah, professor. Não precisa nem memorizar, né, cara? Porque se você já sabe essas outras duas fórmulas aqui, você deduz essa aqui bem ligeirinho, concorda? É só somar membro a membro e você chega nessa fórmula aqui, que transforma uma soma em um produto. Professor, você botou aqui no plural fórmulas de transformação em produto. Cara, porque as outras são do mesmo jeito. Se você fizer essa menos essa, aí você vai ter transformando uma subtração em um produto. Porque aí vai cancelar esse com esse e vai ficar menos duas vezes alguém. Aí, se você fizer com cosseno, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, é o mesmo raciocínio. Você vai somar e vai transformar em produto. Você vai subtrair e vai transformar em produto. Como para o nosso vídeo a gente só vai precisar dessa daqui, então eu só estou colocando essa daqui. Seno de A mais B mais seno de A menos B é 2 seno A cosseno B. Na hora do vídeo, da resolução da primeira questão da prova objetiva de matemática do IME 2015, eu só vou colocar essa fórmula aqui e já vou sair usando. Essa dedução aqui fica nesse vídeo, que é um vídeo de preparação. O próximo vídeo já vai ser com a resolução da primeira questão da prova objetiva de matemática do IME 2015. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de preparação. Até mais!